Úmida, a nossa massa fica, olha aí, mostrando pra vocês. Úmida, você sente a umidade também no toque, que eu estou tocando ela aqui, ó. Fiz três cortes com ela, olha aqui, vocês percebem a estrutura da massa. Uma massa gostosa, se vocês quiserem colocar numa forma de buraco, fazendo brigadeiro aí com o cafezinho da tarde, deliciosa. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Hoje a gente vai ter um pão de ló, o meu no caso aqui é com margarina, mas o pessoal usa a fala amanteigada, você pode fazer com óleo também, tá? E convido a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, pessoal. São mais de mil vídeos aguardando por vocês. E esse barulho que vocês estão escutando aí é as éguas que estão pastando perto de casa, tá? Então aqui eu tenho vários animais, tá? Então vocês vão sempre escutar um fundo musical animal aqui em casa, tá bom? E vamos começar a nossa receita, né pessoal? Aqui eu tenho três ovos, eu coloquei baunilha, pessoal. Eu coloquei três ovos porque meus ovos estavam bem grandes. Se os seus ovos estiverem pequenos, quatro ovos vai na nossa receita. E aqui eu vou começar aqui dando uma batidinha. Isso é costume, tá pessoal? E agora aqui eu vou acrescentar aqui. Pessoal, eu dei uma aquecidinha no leite. Está muito quente aqui, então meu leite não está quente. Vamos falar assim, um leitinho morno, tá? Então devido ao calor que está aqui na minha cozinha ou o calor que está fazendo aqui, então derreteu. Então aqui tem 100 ml aqui de leite e tem duas colheres de margarina bem cheia que a gente vai acrescentar aqui na nossa receita. Vamos acrescentar também uma xícara e meia de açúcar. O meu açúcar é refinado e está feneirado. E outro detalhe, então olha pessoal, 200 ml é a medida. Então são 100 ml de leite. Ali deu mais ou menos uns 50 ml de margarina, tá? E vamos utilizar também, que eu vou bater aqui tudo junto, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, meia xícara, 3 colheres, deu mais ou menos meia xícara de chocolate em pó, tá? Se você quiser colocar cacau para ficar mais pretinho, também pode. E agora aqui pessoal, a gente vai bater aqui muito bem. Eu quero que o meu açúcar se dilua aí. Se você não bater muito bem, o que pode acontecer também? Não estraga o seu bolo, é claro que não. Mas eles formam, sabe aquele molhadinho em cima do bolo? Então é devido a falta da gente bater. Isso acontece tanto no liquidificador, na batedeira. Então se você bater menos, que ele não consiga se dissolver, acontece esse molhadinho em cima. Porque depois se você colocar no papel toalha, você tira também, tá? Então vamos deixar. Pessoal, feito isso, eu vou transferir para um refratário. Quem quiser bater aqui no liquidificador, pode também, tá pessoal? Eu prefiro, nesse caso aqui, tá mexendo aí mesmo a mão. Então eu já vou transferir. Sabe aquele pão de ló delicioso? É esse, pessoal. Ah, eu bati aqui o chocolate em pó, mas você pode também estar colocando ele agora. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, tá? Está sem fermento, fermento está ali separado. Você pode utilizar com fermento, fica a critério de vocês também. Duas xícaras, a medida é de 200 ml, tá? Então vou acrescentar aqui a metade da farinha. Misturando. Minha farinha está peneirada também, né pessoal? Agora eu venho aqui e acrescento o restante da minha farinha. E vou aqui, ó, misturando e incorporando a massa. Ó, feito isso, aqui uma colher de sopa de fermento em pó. E a nossa massa aqui está pronta. E agora que a gente já vai transferir aqui pra nossa assadeira. A minha assadeira, ela está apenas forrada o fundo com papel manteiga, tá? Eu recorto o fundo, só para o fundo aqui do papel manteiga. Não faço nada aqui na lateral, porque assim que a nossa massa cresce, ela cola aí nessa lateral. Aí o nosso bolo não afunda, tá pessoal? Mas quem quiser também aí untar, enfarinhar aí, fica a critério de vocês, tá? 20 por 7 é a medida dessa assadeira. E agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Vai variar um pouquinho, é de 35 a 40 minutos, depende do seu forno. E volto mostrando a massa pra vocês. Pensado aqui da nossa massa, uma massa fofinha, pessoal. E olha, ela cresceu o tantinho da nossa forma aqui. Deixa eu acertar aqui. E agora aqui, o que eu faço aqui, ó? Eu venho com uma faquinha assim, ó. Passo na volta todinha. Pessoal, essa massa aqui, assim, vocês podem ver que a maior parte que eu faço das minhas massas é com óleo. A maior parte é assim, toda parte, né? É difícil fazer com margarina alguma coisa. Porque normalmente, a massa com margarina, com grande quantia, né? Aqui tem duas colheres de sopa, né? Ela endurece na geladeira, tá? Então, a massa com óleo, a gente pode tá molhando, ela fica fofinha. A gente colocar um pouquinho mais de óleo, ela fica bem úmida. E não, ela não endurece aí na geladeira. Então, eu vou virar aqui, nesse disquinho aqui de isopor, ó. Eu faço assim com o meu bolo, tá? E tiro aqui, ó. Vocês podem perceber aí a umidade da nossa massa, ó. Você põe a mão nela, você sente a umidade. É a mesma coisa com a massa com o óleo, tá? E agora aqui, a gente vai cortar aqui os discos aqui, tá? Ó. É uma massa firminha. Vou cortar duas vezes aqui, como eu faço com as minhas massas aqui, ó. Assim. Vou colocar nesse disco aqui. E olha aí, pessoal, a nossa massa. Vou cortar mais um. Uma massa bem estruturada, viu? Úmida a nossa massa fica. Olha aí, mostrando pra vocês. Úmida, você sente a umidade também no toque, que eu estou tocando ela aqui, ó. Fiz três cortes com ela. Olha aqui, vocês percebem a estrutura da massa. Uma massa gostosa. Se vocês quiserem colocar numa forma de buraco, tá fazendo brigadeiro aí com o cafezinho da tarde. Deliciosa. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, 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 tchau.